Este vale do Paraíba está cheio de música escondido. Hoje a gente está aqui em Bananal e eu estou com o Fausto, que é um artista, que vai contar um pouco pra gente sobre a vida musical dele. Fausto, o que é a sua vida musical? Bom, eu sou uma música. A minha vida musical é como a vida de todo artista brasileiro, todo músico brasileiro. Agora, a princípio, eu me sinto uma música, eu sou uma música. E como tudo isso começou pra você? Bom, isso começou com o papai, né? Porque o papai era músico também, dentre outras atividades, ele também era músico. Ele me ensinou a tocar um pouquinho de flauto, um pouquinho de saxofone, um pouquinho de cada instrumento. E você leva isso adiante na sua vida até hoje? Ah, sem dúvida. Vivo da música. Vivo da música. Eu sou uma música que vivo de mineiro. E que tipo de música que você gosta de tocar ou que você sabe tocar? Bom, eu gosto de tocar blues, jazz, né? Mas sou obrigado a tocar o popular. Bom, Fausto, só que como o nosso programa é rural, eu queria saber se você toca alguma coisa nesse sentido. Sim, toco. E você pode tocar um pouquinho pra gente? Posso, posso tocar sim. Posso não, é um prazer tocar, né? Lógico. E quero fazer uma ressalvazinha. Posso? Eu vou tocar uma musiquinha, né? Catulo da Paixão Cearense. Porque é uma música que pouca, que os jovens hoje não conhecem. Não houve, as rádios não tocam mais. É uma música sertaneja, é uma música rural, né? E pra gente poder mostrar pros jovens que no passado também havia artista, como hoje existe, Chitãozinho, Estorói, etc, etc. No passado também havia pessoas que faziam música como eles fazem hoje. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.